Salve, salve galera, hashtag presida na box, tenho comigo o meu lado esquerdo, Saulo, o editor, estamos aqui com mais um maravilhoso unboxing, como vocês já perceberam aí, uma maravilhosa caixa, muito louca, muito louca, Kairi 5, prometemos e cumprimos, fala isso aí, Kairi 5, quinta versão do Kairi Ernie, um tênis para ser tudo melhores do ano, tudo de bom, vamos lá, vamos mostrar essa caixa que eu acho que vale a pena, ela tem aqui o olho, que tudo vê, característica marcante dos tênis do Kairi, na parte da frente da tampa, não tem lado, é um cinza, chumbo, metálico, liso, na outra lateral tem o nome, vou mostrar o nome aqui para vocês, Kairi 5, na parte de trás tem um símbolo bem grande da Nike em preto, e do outro lado, absolutamente, tem o símbolo, tem a logo do Kairi, enfim, vamos lá, vamos mostrar esse tênis bem legal aqui, porque tem bastante coisa interessante, pessoal, lembrando que a gente não vai falar muito dos detalhes, assim, da história do tênis, porque a gente já fez o release, está tudo bem explicadinho lá, aqui a gente vai mostrar mesmo mais a parte estética do tênis, mostrar as características mais interessantes do tênis aí, deixa eu tirar aqui o negócio de dentro, acabamos de receber o tênis, não consegui fazer muita coisa, bom, o tênis está aqui, para quem tinha dúvida se era bonito ou se é feio, fala aí, Saulo, lindo, tênis é maravilhoso, tênis é muito bonito, realmente muito bonito, essa cor aqui, a color é a braid, que é o vermelho com o preto, Exatamente, mostrando aí o tênis meio por cima, para vocês terem uma noção das características, né, vamos falar aqui um pouquinho do... Vídeos em geral, é, primeiro visual para vocês entenderem o tênis, como é que ele é, eu vou mostrar aqui o cabedal, formado aí por malha, né, é uma malha trançada, bem grossa, na parte do cabedal, acho que eu vou mostrar o que está sem caderno, o que você acha, acho que está mais legal para mostrar. Ah, mostra, depois eu vou mostrar a verdade, então vai, malha, aqui ele tem o símbolo da Nike, né, sushi, Da Nike em alto relevo, uma borracha, é, emborrachadinha, aqui aquela parte do cadarço, que é baseado na flor lá, né, como é que chama a florzinha lá? É na Flytrap, né, é, na Flytrap, Flytrap, Velos, ele é um material mais grosso, também, é espuma, Essa parte, essas partes levantadas, é tudo espuma, aqui na beirada é plástico, o Velto do Kairi Low, do Low, exatamente. Aqui na ponta ele tem plástico, ó, com certeza para durabilidade do material, para não desgastar e não esfarelando tudo. Para o lado de dentro, opa, para o lado de dentro do pé também malha, ele tem o sushi da Nike aqui, ó, em segundo plano, preto, dá para ver aqui, ó. Isso, e o saldo passou o dedo aí, ó, proteção na área de biqueira, né, ele tem um inscrito na ponta do pé, É, umbro, a gente não vai ficar se apegando muito nesses detalhes, aqui no calcanhar, o olho que tudo vê, Tem o cinco, né, embaixo do relê, tem o cinco aqui, ó, entre o saldo e o tênis, Esse material aqui é o mesmo que está na flor de lótus, na flor de lótus, na flytrap, na parte da amarração, é o mesmo no esquema de material. Parece uma camurcinha, né, Sal, isso daqui, lembra bem uma camurcinha, né, mais ou menos uma camurcinha. Difícil falar, mas ele é mais duro, parece. É, não, o contraforte do tênis é bem legal. Lembrando, galera, que a parte do calcanhar do tênis aqui eu achei bem fina, viu, bem interessante. Apesar de ser fino, o encaixa é bem legal, já pude o tênis no pé, lógico, né, deu tempo antes de gravar aqui, rapidinho. É, cabos flywear compõem o sistema de amarração do tênis, olha lá, eles passam de dentro do material, né, do cabedal do tênis, Sai pra fora, se entrelaçam na flor, né, vou chamar de flor pra vocês entenderem o que é a parte de cima aqui, E aí, da flor pra cima sai o cabo onde realmente vai passar o... O cadarço. O cadarço, é assim dos dois lados, ó. Mentira, não é assim dos dois lados, não. Do lado de dentro do pé é diferente, ó. Do lado de dentro é só a braça, é. Ele é fixo no cabedal do tênis, ó, junto na entressola aqui. Mas em cima saem os flywares também. É, em cima saem flywares, exatamente. Ele só não é preso, o cabo flywares só não é preso em outro cabo que tá preso na parte que cobre aqui da flor. Isso. Assinatura do Kairi em vermelho aqui, ó, bem bonito, muito legal. Na língua também ele tem o símbolo do Kairi. Vou mostrar aqui o solado, né? O solado do tênis é muito legal. Apesar de eu não ter gostado do cinza, nem eu nem o Saulo gostando desse cinza aqui. É, um cinza bem escuro. Cinza meio vó, né? Eu acho que combinou com o restante do tênis. Um cinza meio vó, mas tá bom. Se fosse um branco ia ficar bem mais da hora. Ele tem aqui established, tem 1992, tem o símbolo do Kairi e tem os símbolos aqui. Os olhos, né? É, os olhos, que a gente explicou detalhadamente lá no release. Quem tiver dúvida assiste lá o release. Tem um detalhe aqui, né? Que é o zoom aparente. É, um pedacinho do zoom aparente, né? Bem pequenininho. Mas tem. A borracha, galera, grossa. Grossa e dura. Sucos bem espaçados, é um padrão multidirecional, bem diferente. Aqui no calcanhar, na parte em laranja, laranja, olha aí o daltônico. Na parte em cinza, a borracha é mais macia. Você consegue perceber. Nas partes coloridas, preta e vermelha aqui, você já sente a borracha bem mais firme. Bem mais firme. Característica dos tênis do Kairi, a borracha sempre sai pra fora. Você pode ver que o padrão de tração sempre a tela acompanha. A sola bem arredondada, né? Pra uma tração em todas as direções. Em todas as direções. É ele que usa muito a parte do ATP aqui, lateral, lateralmente, pro lado de fora, enfim. Qualquer posição que o pé tiver, ele vai ter tração. Ele vai ter tração. Aqui tem o símbolo do air zoom, olha lá. Air zoom turbo, bem legal. Essa borracha, eu ouvi dizer que ajuda, auxilia no suporte lateral. Essa borracha é vermelha. Parece, ela é mais grossa mesmo. Ela é mais dura. É, pode ser, pode ser. Às vezes colocaram pra segurar um pouco o sistema zoom que tá aqui dentro, né? Faz todo sentido. Enfim, parte de cabedal do tênis é isso daí, galera. Cadarço simples, eu não falei do cadarço, não é um cadarço simples, básico, normal. Vou mostrar ele por dentro aqui agora pra vocês terem uma noção. O saldo tirou. Pra quem tinha dúvida como é que funcionava o sistema da flor, que cobre aqui a parte da amarração, ó. O saldo tirou todo o cadarço, olha como é. É um meio boot pro lado de dentro do tênis. Ó, meio boot. Aqui, como é que é? É só um meiozinho boot. Essa parte aqui é uma malhazinha bem grossa, entrelaçada com nylon. Ele tem enchimento aqui na parte da ponta da língua. Aqui já não tem enchimento, é só o material mesmo. Uma espuma bem, mas bem fininha. Mas eu não tive problema de desconforto. No caso, lado contrário, ficou bem confortável no meu pé. Aqui a flor de lótus, o material, é um sintético, né? Olha lá o que eu falei pro lado de dentro. Os cabos flyware já saem lá de baixo, ó. E só saem pro lado de fora aqui em cima, ó. E aí você puxa. Aqui não. Estão vendo essas cordinhas aqui, ó? Essas cordinhas aqui se juntam aqui no cabo flyware aqui do lado. O cadarço passa aqui, entrelaça ali e puxa tudo pra cima. Na verdade, essa aqui passa por dentro dessa. Essa passa por dentro, volta, passa pelo buraco aqui. Passa pelo buraco do fundo, o cadarço passa em cima. Isso, exatamente. Dessa maneira. Quem tinha que usar de ver o tênis aberto, olha, ó. É isso daqui. O lado de fora, o lado de dentro do pé, é tudo preso, ó. Tudo costurado já direto no tênis. O lado de fora é preso com os cabos flyware. Muito legal, muito interessante. Parte de forração interna do tênis também bem confortável. O material bem confortável. Eu disse que o calcanhar é fino. Olha como dá pra ver olhando de cima, ó. As aletas laterais bem finas, ó. O tênis é bem fininho mesmo no calcanhar. Mas o encaixe é bem preciso. Eu gostei pra caramba desse encaixe aqui. Pouca espuma no calcanhar, mas também sem problema de desconforto. Eu gostei muito do contraforte do tênis. Como dá pra ver, ó. É bem fundo. Vou mostrar de cima aqui, ó. Dá pra ver que o contraforte do tênis joga o calcanhar bem pra trás. Eu acredito que seja pelo sistema de amarração apertar o seu pé e jogar ele pro fundo do tênis. Na hora que você jogar o pé pra frente, o calcanhar joga usando a ponta do pé, entendeu? Você não tem um deslocamento tão grande do pé. Ele fica firme todo o tempo dentro do tênis. Eu acredito que deve ser isso. Só jogando pra eu ter uma noção exata. Mas eu acredito que é mais ou menos isso pelo formato aqui do calcanhar e do tênis, galera. Pra finalizar também, falar um pouco sobre o sistema de envertecimento. É, vamos fazer um sistema. Que é uma inovação, pelo menos pros tênis de basquete. Exatamente. Que é o Zoom Turbo. Vamos ver se dá pra ver o sistema de noção. Olha o solado dele. Mesmo se temos os outros solados do Kairini, é jogado pra fora. Ele é arredondado, abaloado. E pra quem tinha dúvida do sistema, é muito grande. Muito grande. Mas pense numa coisa grande. Tem 11 centímetros por 8,5. É onde pega a ponta do pé inteira. Pra vocês terem uma noção, pega teu pé, dobra uma camiseta e pisa em cima na ponta do pé. É mais ou menos essa a sensação. É uma pelota muito grande. Ele é arredondado, né? Ele acompanha o formato da sola. O formato da sola, é. Então, mesmo que você vai ter tração em todos os sentidos, e vai ter uma responsabilidade do Zoom também. De todas as partes do seu pé na ponta do pé. Isso eu acredito que vá ser. Não testei ainda, mas acredito que sim. Eu tô mostrando o tênis de lado, pra vocês terem uma noção do tanto que ele é abaloado, né? Vamos dizer assim. Tá vendo? Dá pra perceber que ele é bem abaloado. Isso aqui tudo é o sistema. Tá tudo aqui dentro. É muito grande, galera. Muito grande. Realmente muito grande. Muito legal. Muito legal. Bem bacana. O tênis é bonito, esteticamente. Não esperava menos, né? Um pulso de um lançamento pra esse ano aí. Já estou usando o tênis. Inclusive, hoje começarei a usá-lo. E, se Deus quiser, dentro, em breve aí, estará explorando um review interessantíssimo para os senhores. Beleza? É isso aí. Dizem aí o que vocês acharam do tênis. Quem vai comprar. Quem tava esperando um unboxing aí, só pra comprar o tênis. Quem gostou da cor. É isso aí. Tamo junto. Um abraço, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.